É... Você é valente? Então, vamos lá. Liga o som, DJ. Cadê? Desaprendi a ouvir O som da tua boca eterno Que segura no que eu fiz Me revirei no passado Não sei cantar Vem ensinar agora Não sei calar Deixa eu te ouvir agora Desaprendi A solitude da alma No abandono pavor A insustentável Fraqueza Não sei ficar Ficar sozinho agora Eu tenho você Mas o meu medo Estraga O medo Se vai Se vai Você é valente Eu tenho você Eu tenho você Mas não existe Mas não existe carreira solo No reino de Deus Olhando pro céu A gente só precisa de coragem Só precisa de coragem Ser valente Ser valente Ouça a voz Eu morar Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você